Oi pessoal, hoje eu vou ensinar a vocês como conectar ou cadastrar o número de vocês no Snapchat sendo o número dos Estados Unidos. Bom, primeiramente vocês vão ir na Play Store e vão baixar esse aplicativo aqui, batem um print aí para você não esquecer qual é o aplicativo, tá certo? Depois que vocês baixarem esse aplicativo, vocês vão abrir ele, aqui já está aberto no meu, mas assim que vocês abrirem ele aí no telefone de vocês vai estar desse jeito Aqui nessa primeira aba é para você se cadastrar no aplicativo, caso você já tenha o login, só você vir aqui do lado Mas óbvio, eu acho que claro, vocês não vão ter. Então aqui vocês colocam o e-mail, eu fiz o e-mail aqui falso, entendeu? Só para colocar aqui mesmo Agora eu vou digitar a senha, vou dar uma pausa aqui Já digitei a senha, agora vamos entrar Aqui vai pedir um monte de permissão por aplicativo acessar sua localização e tudo mais Aí você permite Lá você só segue, tá? Para cá Aqui vai direcionar para cá, mas eu não sei por que aparece isso, porque na primeira vez que eu fiz isso, não apareceu isso, entendeu? Vamos só voltar para lá, para ver se volta ou não Vamos seguindo aqui embaixo, apertando aqui Aqui vai pedir outra permissão, se você permite Ai, disso de novo Aqui é para você adicionar o número do seu telefone É importante que ele tenha o número do seu telefone, mas ele vai criar um número de telefone dos Estados Unidos para você Vou pausar de novo Vocês me desculpem que eu errei, não é para botar o número de telefone de vocês aqui Aqui é para vocês botarem tipo o DDD da cidade dos Estados Unidos Vocês colocam 430 Que vai dar aquela dos Estados Unidos Continuar Aqui demora um pouquinho Aí aqui vai aparecer as opções de números para você escolher Aqui vocês podem escolher qualquer um para ser o número de telefone de vocês dos Estados Unidos, tá certo? Você pode escolher a primeira opção ou escolher entre essas 4 restantes Eu vou escolher essa e vou continuar Aqui ele está fazendo tipo uma conta no aplicativo com o número Aqui você tem que permitir Isso de novo Só aperta para sair Aqui ele está dando algumas instruções do aplicativo Aperta aqui nesse de baixo Para você receber a mensagem de texto Aqui no de cima para você receber a ligação Só vão tirando aqui do lado, tá gente? E aqui vocês conseguem visualizar o número que a gente pegou E eu tenho que bater um print desse número Já já vocês vão saber para que é esse print Desculpa por ter virado a tela aí Tá certo? Aí agora eu vou sair do meu snap E vou entrar em um outro que eu criei Tá certo? Vou sair daqui do meu Vou entrar em um outro Que eu criei uma conta falsa Para cadastrar esse número Porque eu já estou com o número dos Estados Unidos aqui no meu Vocês podem ver aqui no celular Que eu já tenho o número dos Estados Unidos aqui cadastrado E logo aqui embaixo aparece o Snapchat Cache Que é esse daqui E já já a gente vai entrar aqui nele Para me explicar para vocês Deixa eu sair Vou entrar aqui Vou entrar aqui Na conta que eu criei Vou dar uma pausa Já entrei aqui E mais uma coisa que eu vou falar aqui Difundindo um pouco do assunto Eu pretendo mais na frente Sortear essa conta Que eu ainda não tenho nenhum troféu Porque eu vou fazer um outro vídeo Falando quantos troféus é possível ganhar em um dia Tá certo? E eu vou falar isso no vídeo da semana que vem Eu acho Então eu pretendo sortear essa conta Na minha conta está faltando cinco troféus Que são esses cinco daqui de baixo Que o resto tudo eu já consegui E nessa conta eu pretendo também conseguir Todos os outros Tá certo? Voltando agora para o assunto Vamos cadastrar o número Eu vou na minha galerinha rapidinho ver o número Para poder colocar aqui Mas calma Vamos abrir direto aqui no Snapchat Cache Aqui vai perguntar de início Se você concorda com todos os termos E você tem que ter mais de 18 anos Avisando logo que Para você ter o Snapchat Cache Não é necessário ter cartão de crédito Então se você é criança Não tem cartão de crédito Pelo amor de Deus Não pegue o cartão de crédito dos seus pais Por favor, não faça isso Porque Vai ser muito fácil de você enviar dinheiro Para qualquer pessoa Pelo Snapchat Cache E isso ainda não está disponível Aqui no Brasil Eu que Vendo algumas coisas sobre o Snap Aprendi a fazer A botar o Snapchat Cache em conta do Brasil Mas ainda não está permitido O Snapchat Cache no Brasil Então aqui eu concordo Aí aqui vai dar o número que está aqui no meu telefone Mas eu não uso esse telefone A gente apaga tudo Vamos aqui Lá embaixo Chegando lá para baixo Agora a gente sobe E bem aqui vai estar Estados Unidos A gente coloca Que é o dos Estados Unidos E agora eu vou lá Buscar o número Que eu não me lembro Já olhei lá o número Aí a gente começa a botar logo aquele número Que a gente colocou Aí 201 Qual é o resto do número que eu esqueci 23 Verificar Agora aqui no verificar Você precisa colocar Ou para SMS Ou para ligação No meu Snap Quando eu conectei o número Eu só botei para ligação Agora vamos testar Para ver se vai por SMS também Mas se não for por SMS Isso só é permitido fazer duas vezes Ó Chegou a mensagem Isso só é permitido fazer duas vezes Tá gente E mais de duas vezes O Snapchat não permite Que você verifique o número Vamos ver aqui Tá aqui ó Código do Snapchat Aí fala bom O Snapchat tá Vamos pegar aqui 38 97 77 Vamos colocar agora aqui 38 97 Verificar Já Aí agora aqui Eu tirei aqui Só você apertar E jogar aqui embaixo Tipo como se fosse Um message Agora aqui É para você conectar O seu cartão de crédito Logo aqui em cima Já aparece Adicionar cartão Você entra Você coloca O número do cartão O mês e o ano que ele vence O O CVV Que Quem usa cartão de crédito Sabe muito bem o que que é E o CEP O código E o código do cartão Não O CEP Com os 5 dígitos Tem no cartão E você pode Também Nos Estados Unidos Também tem sites Que amostra Qual é o CEP Dos Estados Unidos Ou também pode Colocar a CEP Aqui do Brasil Mesmo Tipo Aqui em Manaus O que a gente usa Para ser o código geral É tipo 6900 6900 Ó 6900 Tipo É o código geral De Manaus Se eu não me engano Aí tem O número do cartão Também Eu não me lembro Quantos dígitos são Sei que tipo assim Dia de vencimento Bota tipo 12 De Do ano que vem Ou do ano que vem Que é 19 E o CVV Se eu não me engano São 3 dígitos Que eu não me lembro Essas são 3 dígitos E já Passa aqui O número do cartão Eu não lembro Quanto os números Do cartão São Vamos aqui apertando Para ver se vai Eu lembro Se são 9 Ou são 11 Ó Aqui já passou Ó Eu não estou lembrada Quanto os números são São 9 Será? Não apareceu nada Porque não Como não é válido Esse número Eles Tipo Já sabem Que não é válido E já logo Cortam É porque deve ter Um código Sei lá De número De cartão De crédito Não sei Eu também não vou Botar um número No meu cartão De crédito Aqui né gente Mas é isso Então É Provavelmente Se você For adicionar Seu cartão De crédito Agora Não vai pegar Porque Como o Snapchat Ainda não liberou Ainda não está liberado Nem nos Estados Unidos O Snapchat Caixa Por enquanto Eles meio que Tiraram Eu acho que eles estão Fazendo alterações Mas eles tiraram Então não está dando Para adicionar O cartão De crédito Não 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 tem nada a ver Com o CEP Não tem nada a ver Com o cartão Tem a ver Que o Snapchat Tirou Mesmo Para adicionar O cartão Aparece o Snapchat Caixa Aparece tudo Direitinho Mas na hora De você adicionar O seu cartão Não está dando Tá Mas se você quiser Fazer a tentativa De colocar Os números Tudo direitinho E apertar em Se não me engano Adicionar Verificar Alguma coisa assim Vai dizer Que ainda não é possível Ou que ocorra Um erro Na hora De você Fizer isso Tá certo Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Se inscrevam Aí embaixo No canal Siga minhas redes sociais Os links estão Todos aí embaixo Ativa o sininho Para você não perder Nenhum vídeo Aqui sobre o Snapchat Ou sobre outros vídeos Que eu vou postar Na quarta-feira Na quarta-feira Vai sair um vídeo Sobre a reforma Que eu fui Que tá acontecendo Na minha nova casa E Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.